Na aula de hoje veremos a instalação lógica, incluindo como configurar mais de um computador para controlarmos o Atem. Vem comigo! Muito bem, estamos no site, com detalhes, no site blackmagicdesign.com, aba suporte, você vai selecionar Atem e vai aqui no Latest Downloads. Nessa versão aqui é o Windows, dá um clique aqui. Aqui não precisa nem preencher nada, você simplesmente dá Download Only e vai aguardar, baixar e vai executar. Lembrando que o nosso Atem, assim como o roteador, já está configurado. Lembrando, o roteador está em 192.168.35.1 e o Atem está em 192.168.35.11. Olha só, baixou aqui, o arquivinho aqui baixou, vamos descompactar e instalar. E aqui vale, gente, uma observação importante. Sempre que você conectar esse Atem a um computador e executar o software desse computador, assegure-se que o software do computador é exatamente o último que foi utilizado aqui, o que você tem trabalhado. É muito comum, o pessoal às vezes pega um computador com o firmware atrasado, por exemplo, com a versão 7.5, e ele foi atualizado para 8.2. Então, o que vai acontecer? Assim que bateu aqui, ele vai tentar fazer o quê? O downgrade. Para ele é um upgrade, ele vai tentar fazer um downgrade. Então, muita atenção com isso, sempre mantém as versões, como esse Atem pode ser instalado em vários computadores, todos com a mesma versão, exatamente a mesma versão. Outra coisa, na hora de fazer o update de firmware, deixe sempre conectado conforme nós mostramos a rede e um cabinho USB. E tenha certeza de não desconectar. Se acontecer algum erro nesse caminho, o Atem vai começar a piscar. Se isso acontecer, é porque em algum momento perdeu a conexão de rede, cabo, alguma coisa assim, basta você iniciar de novo o procedimento com o cabo de rede bem conectado e com o cabo USB. Só. Você vai simplesmente executar. Next, next, aceita que é melhor, next e instalar. Muito bem. Até chegar aqui, instalação completa, fim. Ele vai pedir para dar um restart no computador. Enquanto o computador reinicia, falo o seguinte para você. Por vezes, quando você for fazer as próximas atualizações, o procedimento é esse, exatamente esse. Você vai baixar a nova versão e executar. Só que o software do Atem ainda precisa ser desinstalado em algumas situações. Ele vale para desinstalar primeiro, para depois instalar a nova versão. Mas é só. Tenha certeza de que você sabe a versão que está aqui e não colocar versões diferentes. Senão, na hora que o software do Atem entrar e reconhecer aqui, a versão diferente, ele vai tentar atualizar pela do software, seja ela mais atual ou não. Tem aqui, Blackmagic Design, Atem Setup. Ele já acha o Atem Television, que está aqui. Olha que bonitinho. Se fosse um outro modelo, ele encontraria também esse outro modelo e sairia o desenho dele aqui. Então, você vai para o próximo aqui. Aliás, clica aqui em salvar. Aí ele pede que tenha o cabinho USB. E ele já identificou os meus endereços. Já identificou. Lembra que nós colocamos 192.168.35.111, 255.255.255.255.0 e 192.168.351. Há modelos de Atem que não permitem fazer o que nós fizemos, dar o número IP antecipadamente por aqui. Alguns modelos não deixam, então você teria que dar o número IP aqui, mas é só essa diferença. E aí você dá um save. Perfeito. E aqui você já chama o software dele, que tanto faz chamar por aqui, ou seria este ícone aqui. Atem, software control. O que eu até sugiro que você crie um atalho para ele. Eu vou entrar por aqui. Voilá. Olha aqui o software que está instalado. Você sabe que ele está instalado, porque as luzinhas se acenderam. Olha aqui bonitinho. Então, aqui está tudo prontinho e instalado. Extremamente simples. Já está prontinho. Este Atem está bonitinho aqui. E assim, eu instalo fisicamente qualquer outro dispositivo. Se estivesse configurando, além do Atem, por exemplo, um HyperDeck. o HyperDeck é idêntico ao menu do Atem. Bastaria eu colocar um número IP para ele. Imagina aí, 111, este aqui. Eu coloco lá. 121 é o meu HyperDeck. Vou lá no menu de settings. Igualzinho nós fizemos aqui. 192, 168, 35, 121. 255, 255, 255, 0. Máscara. E 192, 168, 35, 1. O gateway. Acabou. Aí é só conectar fisicamente um ao outro. A saída, uma das saídas de PGM do Atem entrando no SDI-IN do HyperDeck para gravar. E como o HyperDeck, já que nós falamos em HyperDeck, ele também pode dar play em matéria. Eu posso pegar uma das duas saídas SDI dele. Ele tem duas saídas SDI, o HyperDeck, e uma saída HDMI. Eu posso pegar, tanto faz, mas uma das saídas, por exemplo, a SDI, e voltar, por exemplo, para a câmera 8, para o meu input 8 do Atem. Para que eu, se tiver matérias para dar play, eu dê play através da câmera 8. E é assim que nós integramos um rack de transmissão. Simplesmente um Atem, um HyperDeck, que ele cabe aqui do lado, bonitinho. Claro que fisicamente, ele tem que ter a bandejinha, o rack shelf. Você vai prender lá os parafusinhos, ele fica numa unidade de rack bonitinha. Só isso, só essa diferença. Muita gente trabalha assim, com ele sobre a mesa. Mas o rack é para situações de transporte. Puro e simples, a instalação do Atem. E vale também como update. Os updates serão feitos exatamente desta forma. Você vai baixar. Em alguns casos, você precisa desinstalar o software do Atem. Na hora que você estiver instalando ele por cima, ele vai te sugerir que você desinstale. Aí é como desinstala, remove programas do Endos. Você vai lá em adicionar, remover programas, tira o Atem e ele vai rebutar. Você instala novamente e exatamente igual a esse aqui. E pode ser instalado em vários computadores. Todos eles controlando o software do Atem. Complementando a nossa aula de instalação. Eu tenho aqui um Mac, aqui ao lado, que eu tenho instalado já o software do Atem. E eu quero que ele controle este Atem aqui. Então, eu já fiz todo o procedimento de instalação. E eu quero que ele controle aqui. Tem duas formas. A primeira é conectar fisicamente ele no roteador. Ou, eu já sei a senha do Wi-Fi. Eu posso entrar com esse computador. Com o Mac, eu vou buscar ele aqui. O nosso suíter, que se chama Treinamento de Operador de Suíter Atem. A senha era 000123456. E mando conectar. Pronto, está conectado. Agora, eu executo o software do Atem. Olha só. Ele entra assim, porque ele não sabe o número IP. Ainda a gente tem que falar para ele. Atem Software Control. Conexão. E colocar aqui. 192-168-35-111. Conectar. Prontinho. Tenho dois computadores controlando este Atem aqui. Essa foi, então, a nossa aula de instalação. Espero que você tenha curtido. Muito bem. Essa foi a nossa aula de instalação lógica. Te aguardo para a próxima aula.